Eu não podia queira você, vamo lá, vamo lá, força, vamo lá, ê, forte Agora é o primeiro dia, se vocês estão dentro, é dançar, é o vamo lá E vai, e siga agora assim, vamo lá, e isso mesmo Vamo lá, vamo lá, força Anda que este dia fica no quarto do microfone lá Quando me deito na cama, fico todo regalado Tenho a mulher que me ama, sem família do meu lado Vamo lá, umas pontinhas, e conversa em cadeira Ela faz-me com semigas, brincamos a noite inteira Ela faz-me com semigas, brincamos a noite inteira Eu dou sempre quatro antes de dormir Eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro Pouquinhas na cama para o sonho vir Eu dou sempre quatro antes de dormir Eu dou sempre quatro antes de dormir Eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro Pouquinhas na cama para o sonho vir Eu dou sempre quatro antes de dormir Aí agora acredita, não é? Então, não é a vontade de cá, é em cima, é em cima. A quebra não acaba, não acaba, não é o meu direito. Não fica com o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o meu, vamos lá. Olha para isto, não aguentam comigo, esta força, vamos lá. Olha para o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o meu, vamos lá. Olha para o seu aquecimento e agora acaba, e é o meu, vamos lá. Olha para o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o meu, vamos lá. Olha para o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o meu, vamos lá. Olha para o seu aquecimento e agora acaba, e é assim, é o meu, vamos lá. Eu dou sempre quatro, antes de dormir, eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro, eu dou sempre quatro.